voltei galera sabe quem é que está fazendo campanha também para o Davi no BBB 24 é o humorista e agora também lutador de MMA é boxer o Whindersson Nunes ele está ajudando o nosso menino Davi valeu meu conterrâneo sucesso para o Davi aí na casa hoje tem informação de paredão mas amanhã depois de amanhã terça-feira o Davi não vai sair com certeza aquele MC lá Bin Laden com certeza vai indicar o Davi e a gente vai tirar ele de lá não é não gente se inscreve deixa seu like